E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo para a gente falar mais uma vez sobre eFootball, né rapaziada? E vamos falar sobre as atualizações que estão saindo constantemente, sobre os objetivos da Konami com o jogo em si, tá ligado? O que eles estão planejando, porque a gente já faz uma ideia do que não só as atualizações que estão saindo nesse momento nos reservam para nós que continuamos, ou porque não, né, jogando o jogo e as próximas atualizações futuras, entenderam? Então, lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, você apoia os vídeos de PES, de FIFA, de tudo que for sair. Eu continuarei trazendo a vocês, tá rapaziada? Então clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação. E vamos falar sobre essas novas atualizações do eFootball, tá rapaziada? Só lembrando também que esse vídeo é um patrocínio do AnoFootball, então se você não tem o melhor aplicativo de futebol da atualidade, cara, você está perdendo tempo. Eu tenho certeza que você está aqui no canal, cara, porque você gosta não só de jogos esportivos, mas também de futebol real. E na prática, né, cara? Então eu tenho certeza que você gosta de se manter bem informado, gosta de saber do que está acontecendo no decorrer do mundo, quem contratou quem, quem foi embora, quem marcou tal gol. Então, mano, você precisa baixar no OneFootball porque lá você confere tudo isso e muito mais. Você pode acompanhar lance a lance de todas as partidas que estão acontecendo em tempo real, em qualquer liga do mundo. Você pode acompanhar todas as notícias do mercado da bola, todas as notícias do futebol, do esporte mais querido do mundo na hora, tá rapaziada? Da maneira mais prática e rápida possível, meu amigo. Então se você não tem a OneFootball, cara, trate logo de baixar. Baixe aqui no primeiro link na descrição, dê aquela força, aquela moral para o canal. Baixe aqui no primeiro link na descrição que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, cara. Baixe aqui e depois você me agradece, fechou? Então vamos lá, rapaziada, vamos falar aqui o que vocês querem saber que é relacionado ao eFootball, tá galera? Vamos falar aqui sobre o eFootball, porque sim, nova atualização saiu semanal, como vocês sempre sabem. A economia sempre, toda semana, todo dia de domingo costuma liberar uma atualização semanal, entendeu? E eles liberaram mais uma atualização no dia de hoje, na metade do dia de ontem para hoje. Essa atualização consiste basicamente em vocês utilizarem a Liga Italiana, né? Times da Liga Italiana, e vocês conseguirem os objetivos de uma, duas vitórias e três vitórias em cinco partidas, cada uma delas. Então é basicamente a mesma coisa que a gente já vem vendo, já tem visto nas últimas semanas, tá ligado? Então é aquela coisa que não tem nada de inovador, nada de interessante. E sim, no começo até poderia ser um pouco interessante, poderia dar um pouco de tesão para jogar o jogo, mas hoje em dia, cara, por exemplo, já faz três, quatro meses que o jogo saiu com o mesmo tipo de conteúdo, realmente encheu um pouco o saco, né cara? Até porque isso não podemos considerar novo conteúdo, mas sim, já vimos esse evento da Liga Italiana repetidamente e repetidamente. Diversas e diversas vezes, né rapaziada? Infelizmente, é esse tipo de conteúdo que nós estamos recebendo. E essas atualizações que o jogo está consistindo, e como se não bastasse, a Konami, eu tenho certeza que todos vocês já viram isso, mas só recapitulando, eles colocaram um objetivo que se você conseguisse bater a meta de 40 partidas concluídas, você iria ganhar o Raul assim que o Modo Creative Team fosse introduzido ao game. Então você já receberia, além das tantas mil GPs que vocês estão somando, se vocês batessem 40 partidas jogadas, vocês receberiam o Raul. Lembrando que são 40 partidas desde que o jogo lançou no eFood, mas não só. Por exemplo, na sua promoção hoje, você tem que conseguir 40 partidas no próximo mês. Não, é desde que o jogo lançou, se você bater a meta de 40 partidas, vocês vão conseguir o Raul. Eu jogo o jogo ou coisa normalmente live, casualmente live, eu jogo de vez em quando, bem de vez em quando, porque eu faço live também, tá rapaz? Se você não sabe, eu faço live na boia. E eu estou com uma promoção de todos vocês que vierem do YouTube, hoje às 11 da noite vai ter live. Então cola lá, fala que veio pelo YouTube, eu já vou dar 300 pontos para vocês de boas-vindas, tá rapaz? Pra quem ficou novo lá, fala, vim pelo YouTube, que eu já vou dar 300 pontos para vocês. Esses pontos, você pode tocar por Pix, pode tocar por Gift Card, pode tocar pelo FIFA 22, pode tocar por Dima no Free Fire, se você também curtir, você pode tocar por diversos prêmios, tá rapaz? Então cola na live, 11 horas da noite, 11 e meia da noite, que eu vou estar ao vivo. Você fala lá, vim pelo YouTube, que eu já vou dar os pontos para vocês. Principalmente hoje a gente vai jogar em fútbol, tá? Se vocês quiserem ver sobre o novo evento, eu vou jogar em live hoje, tá rapaziada? Porque sempre que sai um novo evento, eu jogo com a rapaziada. Eu sempre jogo mais FIFA 22 e PS 21, mas em fútbol a gente sempre costuma entrar de vez em quando. Tá rapaziada? Eu não sei se atingir 40 partidas, aliás, nem me interessa muito saber. Eu só vou ver depois, por curiosidade, porque vocês podem ver no site da Konami, tá rapaziada? Coloca lá seus dados, vocês conseguem ver quantas partidas vocês têm concluídas. Depois, por curiosidade, na live, eu vou ver se eu consigo ou não, Raul, lembrando que a promoção vai ficar até o dia 20, tá rapaziada? Até o dia 20. Eu acho que talvez isso, pelo menos para a rapaziada que está um pouco interessada em jogar o jogo, talvez tenha dado um pouco de uma pequena animada. Porque assim, tem pessoas jogando o jogo, por incrível que pareça, tem pessoas jogando o jogo. Mas a promoção vai se encerrar no próximo dia 20. Creio eu que, sim, talvez essa promoção do Raul tenha dado uma animada nas pessoas. Eu acho isso bem chato, tá? Konami, ao invés de colocar conteúdo que vai fazer as pessoas terem interesse no jogo, fica dando premiação, tá ligado? Não, eu já falei isso para vocês há um bom tempo atrás e continuou, tá ligado? É basicamente a Konami implorando por se não jogarem o jogo. Não, os fãs não estavam jogando porque o jogo é legal, porque o jogo é divertido, porque o jogo é bom, mas porque a Konami está dando premiações, tá ligado? É bonificação por você jogar o jogo. Então é tipo um emprego, tá ligado? Você faz o que o chefe manda e o chefe te dá as recompensas. E é isso que a Konami está fazendo, tá? Eles estão basicamente pagando os fãs para jogarem o jogo. E vocês sabem que eu sou totalmente contra isso. Eu gosto muito mais quando as pessoas jogam o jogo porque gostam do jogo, tá ligado? Porque tem muitos jogos que o cara não ganha nada, mas ele gosta de jogar porque ele se diverte jogando aquilo. E eu acho que se não tivesse essas tais bonificações das 10 mil GPs e do tal Raul e de muitos outros lentes que eles vão liberando daqui para frente, eu acho que não teria mais ninguém jogando esse jogo, tá rapaz? Sendo bem sério com vocês. Então sim, infelizmente o futebol é basicamente um emprego. Um emprego para nós, que a Konami está nos pagando para jogar o jogo, tá? É claro que a gente sempre tem a esperança de quando sair o creativity um jogo ser corrigido, porque tem toda aquela promessa. Não só para nós consumidores, mas para os times que eles têm parcerias, com as ligas parceiras. Porque a Konami, sim, está com a língua nos dentes, tá rapaz? A Konami está com a corda no pescoço, tá ligado? Se não melhorar o jogo na versão 1.0, esquece, cara, esquece. Não só os fãs vão abandonar o jogo, mas possivelmente também os times que têm parcerias premium ou as próprias ligas também que estão sendo parceiras deles no momento, entendeu? Então se a Konami tem que apresentar um jogo bom, então nós fãs e tantos times, todas as partes estão esperançosas para ser que a versão 1.0 sair, o jogo ser de fato corrigido, tá ligado? Então sim, muitas pessoas estão jogando essa draga que está no momento para quando sair a versão 1.0 o jogo, na teoria, tá ligado? Porque é o que a gente sabe até o momento, ser corrigido, as pessoas já começarem com tudo, tá ligado? Já começarem lá na frente, com bastante GP, com bastante jogadores interessantes. Então se a rapaziada está se interessando, sim, por jogar o jogo, por conta dessas premiações. Dia 20 agora acaba a promoção do Raul, tá rapaziada? Dia 20 agora se encerra e acredito eu que após o dia 20 eles vão sair uma nova promoção com um prazo de dias para se concluir em tantas partidas. Talvez eles deem uma variada, né? Ah, não, consiga tantas vitórias. Ou até derrotas, porque a Konami não está preocupada se você vai ganhar ou não. Está preocupada que você jogue o jogo, que o jogo seja jogado por alguém. Talvez eles coloquem, consiga tantas derrotas, tá ligado? Porque, mano, com dar metas de partidas eu acho bem triste, né, cara? Deprimente, porque aí não aumenta o grau de competitividade no jogo, não. Só você jogar o jogo, você concluir as partidas, você ganha o prêmio, tá ligado? A Konami já fez diferente, tá ligado? Mas tudo bem. É capaz até deles colocarem partidas, não partidas, mas derrotas, empates, dança, tá ligado? O importante é o jogo ser jogado. Acredito que após o dia 20 eles vão inventar uma nova promoção que seja diferente dessas 10 mil GPs que não faz a rapaziada ter tanto tesão por jogar o jogo. Mas sim, o Raul fez sim algumas pessoas darem uma animada, uma animadinha, animadinha de leve. Sabe aquele foguinho que dá, aquela animadinha, pá e logo passa? Coisa que aconteceu, tá rapaziada? Talvez eles pensem em lançar algo diferente nos próximos dias, tá rapaziada? Pra dar uma animada na rapaziada pra continuar consumindo o jogo, tá? Então vamos aguardar. Eu vou trazer todas as informações pra vocês. E só resumindo, tá rapaziada? O vídeo tem relacionado às atualizações, porque eu também falo sobre as atualizações que vão ser colocadas, não só as atualizações dentro do jogo atuais, mas também os objetivos que eles vão planejando. Então, cara, só falando pra vocês, recapitulando, o último vídeo aqui do canal foi falando sobre quando vai chegar a versão 1.0, que é a versão completa, vê lá. O último vídeo do canal que a Konami Sim já falou novamente na última semana quando é que vai chegar, eles confirmaram e enfatizaram. Mas sim, esse vídeo é pra falar sobre as atualizações que vão sair nesse momento, tá rapaziada? As atualizações que vão sair nesse momento são as seguintes. Vão continuar lançando esses eventos, tá? Esses eventos que eles estão lançando toda semana. Mano, eu quero muito que... Pô, se for pra continuar lançando esses eventos, dê uma variada de objetivos, sei lá, cara. Mano, inventa qualquer coisa, mano. Já que não sai o Creative Team, põe algo diferente, além dessas três, duas vitórias, uma vitória, tá ligado? Equipes da Liga Italiana. Põe uma coisa diferente, né cara? Porque, cara, eles já cozinharam esse evento mais de dois meses, tá? Esse tipo de evento, e a mesma coisa, a mesma coisa. Espero que eles coloquem alguma coisa diferente, mas sim, se baseará nesses eventos, que isso é o que você continuará jogando, tá? Esses eventos, novos times não chegaram tão cedo até a versão 1.0, que eu já trouxe o vídeo também semana passada falando sobre isso. Espero que eles variem nos eventos, tá? Parem de lançar esses mesmos eventos repetidos, tá ligado? E sim, você continuará jogando esse conteúdo exclusivamente até a versão 1.0 sair, pelo menos até lá, tá rapaziada? É capaz de até após ela, vocês continuarem jogando esses eventos, porque talvez alguma coisa saia do planejado novamente. E talvez se a economia lance um novo objetivo de Legend, tá rapaziada? Eu não sei se de tantas partidas, de tantas vitórias ou coisas do tipo, mas talvez eles lancem uma nova campanha de Legend, porque isso estigou um pouco mais a rapaziada a jogar, e eu acho dificilmente que no dia 20 eles pararam com essa campanha do Raul, e não lançarão mais nada depois daquilo, entendeu? Eu acho que sim, após o dia 20, talvez o dia 20 encerrem, eles esperem uns dois, três dias, e não sejam em outra, isso pode acontecer, tá rapaziada? Então basicamente é esse o conteúdo, tá? Só pra falar sobre essa nova campanha de Legend, que está se encerrando, pode lançar outra, pode lançar uma de outro tipo, eu acho que eles estão trabalhando nisso, tá rapaziada? Então é esse o conteúdo, acredito eu que nós vamos continuar recebendo a Terrors 1.0 sair, se bastará a isso, tá rapaziada? Não esperem nada inovador, tá mano? Então é isso, tá rapaziada? Ou você continua no futebol, vai pro FIFA, ou vai pro PES 2021, infelizmente as opções no momento são um pouco escassas, tá rapaziada? 27 agora, vai ser a gameplay do UFL, eu vou trazer aqui no canal também, e a gente discute um pouco mais sobre ela. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido, tá rapaziada? Dá aquele likezão pra dar aquela fortalecida, entra na live hoje das 11h30, que eu tenho certeza que você vai curtir, que ela me dá esse voto de confiança, fala lá, vem pro YouTube, que eu já vou dar 350 pontos de boas-vindas pra vocês, começarem a embalar os pontos, tá rapaziada? E poderem resgatar vários prêmios legais, e é claro, se divertir também com a live, tá rapaziada? Eu fico por aqui, até a próxima, falou!